Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Arthur Sessões, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu não vou gravar um vídeo muito longo, por causa que hoje é dia de sossego Tô um pouco sumido, como vocês andam vendo Ô pai, qual que foi o último vídeo a ser postado faz quanto tempo? Bastante, hein? Tem uns três meses, acho E hoje eu vim gravar pra não ficar tão sumido, né? Tô aqui comendo meu lanche Vem de boa Que lanche você tá comendo? É um Big 3, assistindo Jovem Titãs Você gosta? Qual o desenho que você gosta? O que você gosta mais do desenho? O Robin O Robin? Eu gosto mais do Mutano Ah, eu gosto do Robin E da Ravena Da Ravena? Ravena é namorada do Robin, não? Não Ela é namorada de quem? De ninguém Quem é namorado do Robin? É estrela, né? Robin nem namora? Tem, ele tem uma que ele gosta Da estrela, que ele gosta É a crush dele? Qual é a sua crush? Você não tem? Para com isso Você não quer falar? Não, né? Não quer falar pro seu fã Quem é a sua crush? Não Não quer dar essa bola pra ela, né? Se bop Vida pessoal Não falo sobre No vídeo Não? Não Você já tem uma crush, então? Tem? Nossa, gente Aí ele já tem uma crush Será que um dia ele vai mostrar pra vocês Quem é a crush dele? Não Nunca Foi isso Falou